Como aí? Salada de frutas, irmã? Dia 1 de maio de 2012. A Gabi está comendo uma salada de frutas. O que, Ratinho? Que beleza. Come aí, jovem. Põe na boca aí, jovem. Anda. Pega a banana aí, jovem. A manguinha. Está comendo já, jovem? O que, Ratinho? Pega outra aí, jovem. Que beleza de prato. Vai pegar uma manga. O que é isso, Ratinho? Ok. Vai, se lembra. Está caindo aqui. Pega aí, jovem. Levando o prato. Levando o prato rápido. Jovem, jovem. Deixa eu cair, minha jovem. O que, Ratinho? Come de novo, jovem. Deixa eu cair, não, jovem. Ó, ok. Dá uma aí, jovem. Gabino Náutico. 1 de maio de 2012. Comendo salada de frutas. Feita pelo padrinho. O que, duas? Aí, não, jovem. O que? Você, não cabe essa boca, não, jovem. Você tem a boca pequena, jovem. Olha pra cá, jovem. Vai se tá bom. Vai se tá bom, jovem. Diga. O que ela está vendo? Vamos ver o que ela está vendo? Ela está vendo a Barbie. Ok. Ela está vendo a Barbie. Ok, ratinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Oh, meu bem, deixa eu ver. Rapunzel. Rapunzel. Deixa eu ver. Eu vou desligar, minha jovem. Daqui a pouco eu vou fazer de novo. E que é ok, irmã? Diga alguma coisa, irmã? Diga alguma coisa. Fala assim. Meu padrinho é muito bonito. Fala, irmã. Fala. Fala, irmã. Quantos carros você tem, irmã? Três carros, irmã? Três carros. Um Astro, um Gol e um Palho. Ok, ratinho. Já tá acabando, irmã? Não já tem muito. Olha, irmã. Deixa eu escapar. Deixa eu escapar, não, irmã? Aí, irmã. E aí, irmã. E aí, irmã. E aí, irmã.